Ando no Calvário No templo salvador Em grande agonia Por mim viu pecador Sinto-me cativo Em meu coração Queda-se humilhado Anjo excelso dor Lendo aquelas notas Utilas a rolar Nas queridas feitas A fim de me salvar Possa eu calceta Nunca esquecer Mesmo em meio às lutas Quase a vencer Pai me abandonaste Cristo então da dor Coração partido A vida entregou Mas o Filho amado Não morreu em vão Pois Seu sacrifício O Deus No salvação 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 No salvação